O nocaute avassalador de Dustin Poirier pra cima de Conor McGregor pode até ter ofuscado, mas a semana do UFC 257 ficou marcada por um dos incidentes mais bizarros da história de quase 3 décadas da maior organização de MMA do planeta. O marroquino alemão Otman Azaita foi cortado do UFC após uma pessoa da sua equipe, bom, eu não vou contar tudo aqui porque a história é muito estranha e vocês sabem, e spoiler, o Otman está nessa lista. Mas por causa disso e atendendo a pedidos de vocês no post sobre o fato no Instagram, o top 6 do sexto round de hoje vai listar as demissões mais estúpidas do MMA. A lista é variada e cheia de momentos bizarros, então, sem mais delongas, vamos a eles. Gerenciamento de carreira é um dos aspectos mais importantes do MMA, permite ao atleta e a sua equipe construírem o seu próprio caminho, aquele que vai levá-lo mais facilmente até o topo. Isso é fruto de habilidade, conhecimento, negociação e também um pouco de timing e sorte. Mas o mexicano Yair Rodrigues levou essa ideia às últimas consequências e aparentemente esqueceu que um dos grandes aspectos da negociação é, em algum ponto, fechar o negócio. Após inúmeras tentativas frustradas de casar uma luta entre Yair Rodrigues e o russo Zabit Magomed-Sharipov, Dana White simplesmente perdeu a paciência e mandou o Pantera para o olho da rua. Esse fato só não está mais para cima na nossa lista, porque Rodrigues eventualmente acabou recontratado pelo UFC. Só que agora, mais recentemente, ele tomou uma suspensão da ousada, porque simplesmente não conseguia ser encontrado em lugar nenhum para fazer seus exames. Mas isso aí também já é papo para outro top 6. Otman Azeita chegou ao UFC com a pompa de um atleta invicto, que ele mantém até hoje. E também com um grupo de seguidores nesse fan following dos mais bizarros que eu já vi na vida, juntamente com o irmão dele, o Abu Azeita. Otman lutou e foi campeão do Brave, onde eu o conheci. E desde aquele tempo ele já mostrava um estilo bem exagerado, beirando o extravagante. Desde a forma como ele se vestia, até o seu dia a dia sempre rodeado de celebridades. Ele e seu irmão são amigos pessoais do rei do Marrocos, que volta e meia leva a dupla e seus amigos a bordo do seu avião pessoal, um Boeing 747. Ele também costumava curtir com o saudoso Maradona, e até chegou a presentear o robozão Cristiano Ronaldo com um cinturão do Brave. Na semana da maior luta da sua carreira, no entanto, no dia que ia lutar no mesmo card de Conan McGregor, primeiro pay-per-view do ano no UFC, ele acabou chamando a atenção por coisas que aconteceram fora do octógono apenas. Uma pessoa ligada a Otman invadiu o hotel do UFC em Abu Dhabi, usando pulseiras que ele havia recebido de alguém da equipe do atleta. Essa pessoa furou a bolha criada pelo UFC por causa da Covid-19. O tal invasor passou por quatro sacadas pela parte de fora do hotel, deixou uma mochila no quarto de Otman, trocou de roupa e saiu de lá antes de ser interceptado pela segurança do hotel. A ação foi toda capturada pelas câmeras de segurança, o que fez com que Otman fosse retirado do card e sumariamente demitido pelo UFC. E não, ninguém sabe o que tem nessa maldita mochila até agora, e eu também tô consumido por dentro. Todd Duffy foi por muito tempo dono do recorde de nocaute mais rápido da história do UFC. Ele fez isso apagando o Tim Hague em apenas nove segundos na sua estreia na organização. Por conta disso, claro, a empolgação para a segunda luta do norte-americano era altíssima. Só que ele acabou decepcionando, foi nocauteado por Mike Russoll no UFC 114, e acabou demitido pelo Ultimate logo em seguida. Mas é isso? Uma atuação decepcionante e o cara ganha o lugar na lista? Claro que não, né? Tem muito mais por trás dessa história. Até porque Duffy tinha um cartel de 1-1 e o nocaute mais rápido da história do evento. É provável que seguindo a ordem natural das coisas, ele fosse ter outra chance. Mas segundo o Dana White, Todd Duffy era insuportável, prego, chato. Aquele tipo que dá a zin sorrisal, sabe? Se liga na declaração do careca quando mandou o cara embora. O maior problema que eu tenho com o Todd Duffy é a atitude dele. Vocês não veem, não sabem. Ele parece que não queria estar aqui. É um dos piores caras com que eu já lidei. E eu tenho uma centena de atletas aqui e já trabalhei com milhares nos últimos anos. Esse cara foi nocauteado e tem uma atitude horrível, inaceitável. Então vai lá, luta em eventos menores e trabalhe sua habilidade e principalmente a personalidade. Parece que o Duffy conseguiu resolver esse seu desviozinho de personalidade. Porque eventualmente ele acabou voltando para o UFC também. Eu sei que vocês adoram pegar no meu pé e também no do Renato. Porque a gente transforma o top 6 em top 7, top 8, top 9 até mais. Quando junta mais de um nome num item da lista. Só que nesse caso faz todo sentido. Porque as histórias são muito parecidas. Em 2008, o John Fitch foi o nome mais importante demitido pelo UFC. Mas não foi o único. Outras pessoas da sua academia, a AKA, a American Kickboxing Academy, também foram parar no olho da rua. E essa lista, por pouco, não incluiu Cain Velasquez e Josh Koscheck. O problema que causou a demissão em massa foi que John Fitch e alguns dos seus colegas, juntamente à equipe de agentes que representavam a academia, se recusou a ceder a imagem dos atletas de forma vitalícia para o videogame do UFC, que na época era produzido pela empresa THQ. Também não ajuda que a AKA sempre teve uma relação muito boa com a marca de roupas Affliction, que na época estava lançando um evento rival do UFC, incomodando Dana White e também a Zufa. O resultado foi uma declaração de White, que tem tantas vezes as letras F, U, C e K, que eu não consigo nem reproduzir aqui. Três anos depois, Alistair Overeem e os seus colegas de Golden Glory foram as bolas da vez em uma história muito parecida. Todos foram dispensados pelo Strike Force e também pelo UFC, ambos administrados pela Zufa na época, porque eles se recusavam a receber o dinheiro diretamente. Queriam que essa grana fosse primeiro para a academia e para a equipe e depois ser passada aos atletas. Normalmente é o atleta que recebe o dinheiro e depois paga o seu empresário, a academia, suplementação e qualquer outro gasto que ele teve durante a preparação. A Golden Glory queria fazer o contrário. Dana White não gostou, bateu o pé e depois mandou todo mundo embora. Overeem foi um dos que pagou o pato na época, mas eventualmente voltou às boas com a Zufa e foi contratado pelo UFC. Já a relação do lutador com a Golden Glory foi para as cucuias. E eles inclusive acabaram na justiça, com a equipe retendo parte da bolsa de Overeem da luta contra Brock Lesnar. Hoje em dia, com mais de uma década de experiência em redes sociais, quase todos nós já entendemos que trata-se apenas de uma extensão da nossa vida, principalmente agora que temos mais e mais pessoas conectadas. Assim, não chega a surpreender quando ouvimos que uma pessoa, talvez até famosa, está aí no banco dos réus da internet por algo que disse ou que escreveu. E também que talvez até essas consequências estão chegando fora do ambiente online. Mas em 2011, quando essa noção ainda não era tão difundida assim, Miguel Torres aprendeu na pele que os seus tweets podem se voltar contra você. O campeão do WSC usou o seu Twitter para fazer uma piada ofensiva e sem qualquer tipo de graça. Palavras do Dana White, que eu assino embaixo. Dana foi além e disse que não há explicação, não tem como se justificar. E o simples fato dele achar isso engraçado já é perturbador o suficiente. Eu, obviamente, não vou repetir aqui o que disse o Torres. Mas, para sua referência, ele fez uma piada tratando de relações sexuais não consensuais. Quebrando o código de conduta dos atletas, que é uma parte do contrato que todo mundo assina quando se junta à maior organização de MMA do planeta, Miguel Torres foi sumariamente demitido. Tão logo a alta cúpula do teammate tomou conhecimento dos fatos. Quando a gente fala de demissão e UFC, o nome de Paul Daly vem logo à cabeça. Isso porque Dana White já disse que o inglês é o único atleta que ele não perdoaria e que jamais aceitaria ver de novo no octógono. Daly era um ex-campeão do evento britânico Cage Raid e um dos nomes mais promissores do Reino Unido no MMA. Ele chegou ao UFC com uma marca de nocautos impressionante e não deixou por menos na maior organização do planeta, emendando de cara dois nocautáceos. Veio então a sua maior chance na organização, um Tyrell Eliminator contra Josh Koscheck para disputar o cinturão da categoria até 77kg. O vencedor enfrentaria George Sampierre no evento que viria a ser o maior já feito pelo UFC até então, o UFC 124 no Canadá, que levou mais de 24 mil torcedores à arena. E no maior palco possível, na luta mais importante que já fez, Paul Daly fez um impensável. Dominado por Josh Koscheck por 15 minutos em uma luta que terminou num 30-27 tranquilo em favor do norte-americano, Paul Daly extravasou a sua frustração dando um soco no rival após o fim da luta. Um ato impensado que causou a sua demissão prematura do Ultimate e ele ainda teve que ouvir poucas e boas de Josh Koscheck. Na entrevista coletiva após o evento, o norte-americano disse que o golpe traiçoeiro foi a melhor coisa que Daly conectou em toda a luta. E é isso, essa é a nossa lista de hoje. Você concorda? Discorda? Acha que faltou alguém? Diz aí nos comentários. Se você ainda não é um wrestler All-American, considere juntar-se ao nosso clube de membros. Para isso é muito fácil, basta clicar no botão azul que aparece aqui bem embaixo do vídeo ou no primeiro link na descrição. Além de ter acesso a inúmeras vantagens, você concorre todo mês a camisetas exclusivas do sexto round, como essa aqui que eu estou usando ou qualquer outro modelo que você quiser do nosso cardápio, beleza? A gente se vê na próxima. Valeu, um abraço e até mais!